É, agora é o segundo round aí pra já ir fechando o chaveamento direitinho. Beleza, vamos lá. Vai ficar mais difícil, velho. Rapaz, são duas entidades, dois demônios, sei lá, dois... É porque assim, nunca foi muito explicado se o Fred Krueger, ele é realmente igual o Sandman, o rei dos sonhos ou a entidade dos sonhos. Ele é um cara que também controla essa dimensão, mas não sabe se ele é o supremo dessa dimensão. Não, ele é claro, tipo, se a gente for, por exemplo, pra série do Sandman, ele é um ser nexo, um nexo, né? Um ser nexo ou um pesadelo, entendeu? Que é aquele que tem o olhinho que assusta as pessoas. É que tem a Marvel também, o pesadelo da Marvel. Sim, verdade. Caraca, Annabelle, cara. Caramba. Ah, eu vou votar no Fred Krueger, achei ele melhor. Eu acho que... Mano, eu acho que o Fred Krueger, ele... Não ia estar nem aí pro demônios que a Annabelle ia invocar. Aí se viesse a Annabelle, na minha lógica, que ou é a menina que se prendeu na boneca, ou é um demônio também, ia ficar uma putaria de um brigando contra o outro. Mas no reino, o demônio dorme? Também não sei, entendeu? Acho que não. Tipo, eu vou... Então, o demônio não ia nem entrar na dimensão do Fred Krueger, pô. Eles não conseguiam se encontrar. É, nunca ia ter essa luta. Então, eu voto no Fred Krueger. Pô, eu acho que o Fred Krueger é mais sinistro, né? É mais legal, né? Ele foi pro inferno e voltou. O demônio foi e ficou preso. O demônio fica preso do inferno, né? É verdade. E aí? Mas tá por aí também. É, precisa da Annabelle pra vir, né? Ah, sei lá, mano. Fred Krueger, ele controla os sonhos. A Annabelle controla a boneca. Porra. É que assim, pra mim, a Annabelle é que nem... Não é que ela é um demônio poderoso. É que ela atrai esses demônios. Ela é tipo um portal só. Pra mim, ele é o demônio. Tipo, ele é um demônio do pesadelo, tá ligado? Ela poderia invocar ele, então? Se pai... Ele vem por ela e mata ela. É. Ela trouxe, fala, você me trouxe? Mata ela. Destrói boneca, sei lá, faz. Porra, aqui. Porra, eu acho que ele ganha. Porque, mano, o maluco controla um dos sonhos. A Annabelle, eu não controlo os sonhos. Ela meio que altera ali a realidade. Ela não controla nada. É a pessoa e contra ela que se fode. Ela não... Ela não faz nada. Eu vou no Fred Krueger porque eu prefiro o Fred Krueger. Eu vou no Fred Krueger e não sei muito porquê também, não. Fred Krueger. Não tem muito o que fazer. O Maluco mandou aqui doisão e falou... A fraqueza do Fred é as pessoas não terem medo dele. Bom, é difícil. Olha a cara dele, velho. Ih, é difícil, né? É que, tipo assim... É a fraqueza e não é ao mesmo tempo. É que, assim, como o cara controla o sonho... Vamos dar o exemplo do It lá. É, o It não tem medo dele. Mas aí o It, o Fred Krueger, ia fazer o It sonhar naqueles 20, 30 anos que ele dorme e ia fazer as pessoas no sonho ridicularizar ele. Assim, o It ia ficar com medo do Fred Krueger. Não precisa nem nisso. Pode ser na vida real. O It perdeu pra seres humanos. É, também. A criança no filme do It, né? Ele podia ficar sem poder aqui na superfície terrestre. Exato. Eu, tipo, provavelmente todos os demônios é isso. É a pessoa sentir medo daquele demônio. A Anabelle também... O Fred Krueger também não ia sentir medo da Anabelle, nem dos demônios que ela ia mandar. Não ia. Então... Assim, é que esse que ele falou, tipo, é legal porque realmente é uma fraqueza, porque ele fica mais fraco, mas ele não fica sem poderes. Ele ainda, tipo, consegue machucar. Eu lembro que tem, acho que é no segundo ou terceiro filme, que a menina, ela tenta acordar e tenta falar assim, não, eu não tenho medo de você e tal. E, tipo, aí ele, ah, não tem medo, arranha o braço dela, tá legal? Quando ela acorda, ela tá com o braço arranhado. Nossa. Então, tipo, ele consegue ainda ferir ela lá. Entendi. Ele pode não ter os poderes, mas ele continua um assassino, mano. Se ele te matar lá... Você tem uma cena que é o... É uma das meninas lá, ela dorme com o namorado dela e o namorado acorda no meio da noite com ela sendo assassinada pelo... Sim, sim. Pelo ninguém, né? Pelo nada. Aham. Carregando parede e tal. Então, consegue de qualquer maneira. Bom, pra mim, Fred Kruger. E vocês? Fred Kruger. Fred Kruger. O chat concorda com vocês e foi 92% Fred Kruger. Caralho. Nem precisava de toda essa discussão. Precisava. Passou, Fredão. Ah, essa aí... Olha, é a mesma... Jason, não tem aí. Imortal, porque o Jason também é basicamente imortal. É imortal. Imortal, mas não é imortal, né? É, é... Batalha infinita. Não, isso aí ia ser uma batalha infinita. Os dois são imortais. Eles vão voltar à vida, mas... Teve uma... Assim, o Jason é óbvio que ele é imortal. Ele sempre voltou. Porém, o Chuck... Você falou uma vez que quando ele morreu, a mulher lá teve que trazer ele de volta fazendo voodoo. O Jason não precisa disso. Então, depende, porque em Fred versus Jason é muito legal. Mas não é canônico. Qual que é a história? O Fred, ele... As pessoas estão parando de ter pesadelo com ele. Ele tá sendo esquecido. Tá. Conforme ele tá sendo esquecido, as pessoas estão parando de ter esse medo. Não é que não tem mais medo dele. É que, tipo, ele acabou se tornando uma lenda. Ninguém mais foi repassando e tal. Ele tá sendo esquecido. Então, ele tá ficando fraco. É igual a animação da Disney, né? Aí o que ele faz? Isso é igual aos deuses. Quando a pessoa não olha pelos deuses, eles vão ficando fracos. Aí o que ele faz? Ele ressuscita o Jason. Daí ele vai controlando o Jason pelos sonhos. pro Jason ir lá pra cidade dele. Pra começar a matar. Só que ele meio que controla o Jason pro Jason matar. Sem que as pessoas saibam o que é o Jason. Pra todo mundo começar a ter medo. E lembrar, falou, pô, alguns anos atrás tinha uns assassinos aí que matava todo mundo aqui também, que era o Fred Krueger. Então, tipo, ele usa o Jason pra tentar fazer que as pessoas se lembrem dele. Tá ligado? É que o Jason só quer matar. Então, ele meio que bota o Jason ali. Aí o Jason vai matando, né? Ele não é que ele controla o Jason. É que, assim, na verdade, o Jason é mais em Crystal Lake, né? Ele não sai muito por aí. Tem o Jason em Nova York lá, que é bizarro. Bizarro. Ele chuta do... Pô, assim, eu acho que o Jason tem muita força sobre-humana. Ele é pisar no Chucky, acabou o Chucky. E o Chucky, você falou que ele vai virando mortal. E uma hora ele morre. Ele pode morrer. Por mais que tem um vudu e fica voltando. É só o Jason matar a mulher dele também pra não fazer vudu. É só que, assim, o Jason também pode morrer. É só que ele volta. Teve um que ele morreu. E aí, o que fizeram? Foram desenterrar o porra do corpo dele. E aí... Tinha um ferro no negócio. Cai um raio, o ferro dá, tipo, um choque nele e ele acorda, tá ligado? Caralho. Então, tipo assim, ele não tá morto. Porque você pega um corpo normal, não adianta você fazer... Ele é um zumbi ambulante. Ele é um zumbi, mano. Ele é um zumbi. Ele pode voltar à vida. Só precisa de um estímulo certo. É, eu acho que é o Jason, mano. Eu votaria no Jason. Eu acho que o Jason leva essa daí. É que, assim, depende. Se o Chucky usar o hack dele, é foda também, viu? Qual é o hack dele, né? De ficar distribuindo a porra da alma em tudo quanto é coisa. Mas nunca vai matar. É tipo o Morcrux, mano. Os dois vão ficar na putaria de voltar à vida toda hora. Mas aí que entra o confuso direto pra mim. Mas o Chucky nunca conseguiria fazer nada contra o Jason. Aí que eu acho que tem um ponto. Eu acho que o Chucky nunca conseguiria matar o Jason. Mas o Jason conseguiria matar o Jason. Olha só, vamos lá. O Chucky, quando ele era humano, ele tinha conhecimento de vudu, magia negra e do necronômico. E dos bagulhos lá. O Jason só é o Jason por causa do necronômico. Além dele, ele fez os vudus. O Chucky, se fez um vudu, tem como desfazer vudu. Tem como fazer um vudu pior ainda. Então a gente tá colocando um cenário da batalha na qual o Chucky encontraria o livro. Se o Chucky vê um bicho desse e pode voltar à vida, o Chucky ia falar. Eu sei como derrotar esse cara. Vudu, o cara tá voltando à vida. Eu vou estudar aqui. Vou fazer a minha paranormal aqui. Só que ninguém sabe. Ninguém sabe. Só sabe a gente que assistiu essa porra. Porque, na verdade, essa parte do necronômico não é 100% certeza. Entendi. Ele é... Foi um easter egg deixado ao longo de um filme. Onde entram na cabana da mãe dele lá e vê que o livro tá lá. Então dá a entender que é aquilo. Mas não necessariamente ele voltou. Existem duas... Essa é a mais aceita. Teoria entre a galera que assiste. Mas tem a teoria que, tipo, ele não morreu lá no lago. Ele conseguiu sair. E ele só sobreviveu no meio da floresta. Não é o livro também que tá naquele... Naquele... Pô, até o cara que aparece nos filmes do Tobey Maguire, que é o porteiro. Ah, sim. O Bruce Campbell. O Bruce Campbell. Ele faz o... Evil Dead, né? É o mesmo livro? É o mesmo livro. Provavelmente é. O cara até falou aqui, ó. Na verdade, o Ash de Evil Dead, do Sam Raimi, deveria estar em Freddy vs. Jason. Então isso provavelmente selaria tudo aí. Porque nos quadrinhos tem um de Evil Dead vs. Jason. O pessoal que tá chegando agora. Não, o Chuck não é possuído por um demônio. O Chuck é possuído por uma... Ele é um cara que fez um voodoo. Um ser humano que fez um... É um assassino. Então ele não tem poderes a mais. Tanto que se o Chuck morrer, ele só volta se alguém fizer um voodoo de novo. Mas aí tem que matar todos os voodoo que ele fez e não ter nenhum na Terra, né? Coisa que o Fred não faria. A gente tá pensando no último... O Fred não descobriu o Jason. É que é foda saber o que o Jason é. Isso que vai ter um problema. Porque olha só, se ele tá vivo por causa de alguma magia negra, alguma coisa que a mãe dele fez, que tudo a gente sabe que foi a mãe dele que fez, se o Chuck tem conhecimento desses livros antigos de magia e ele pode voltar à vida toda hora, ele ia achar alguma coisa pra matar um demônio ou afastar... Mas eles estão já no confronto, né? É, mas ele vai matar o Chuck e o Chuck vai voltar, não vai, também? Só que ele não é um demônio. Ele, tipo, ele não tem o poder sobrenatural de, tipo, alguma coisa a mais. De controlar a realidade, os demônios fazem. O Jason? É, ele só tem habilidade... É, só tem super-força e durabilidade pra caralho. Mas ele pode morrer. Ele pode morrer. Já morreu? Já. É o que eu te falei. É que ele volta à vida sempre, então não pode morrer. Não é morte definitiva de não voltar. Ele morre, mas ele... Mas pode voltar, exato. Não, tanto que, tipo, se você pega todos os filmes, toda vez que a... Tipo, porque a gente vê ele sem máscara, ele só vai piorando a cara dele. Ele vai meio que se decompondo, tá ligado? Aham. Ah, eu vou botar no Jason. Porra, essa é difícil, mano. Essa é difícil, cara. É que os dois... Ninguém tem direito também. É que o Chuck tá de hack, viado. O Chuck tá de hack. Eu acho que o cenário... É porque, realmente, o fator do Chuck saber o negócio de voodoo é um puta ponto foda pra ele. Sim. Porque ele pode ir atrás do livro, do Necromante. Ou então ele se multiplica, ou então ele cria outra coisa. Mas eu acho que não adianta nada. Ele não... Não sei se... É que voodoo, nesses universos, é poderoso. Você faz uma magia ali, aprisiona o Jason pra sempre, nunca mais voltar. Aprisiona no lago. Ou faz o... Mas não seria fácil. O Chuck não conseguiu pegar a porra do moleque pra passar a alma pra ele, viado. É, não é. É, o Chuck é meio útil. Era uma criança, mano. Aí é foda. Era criança de oito anos, se eu não me engano. Ele não conseguiu pegar o moleque pra fazer isso. É o Jason, é o Jason. É o Jason. É o Jason, pô. Ela pensa, acho que é um demônio, né? Ela é uma boneca. Ela é só boneca. Os demônios passam por ela, mas... A gente votou nele porque, justamente, ela não é uma personagem de batalha. Ela é um portal pra outros demônios virem. É mesmo que, sei lá, é que não dá pra explicar. Mas, tipo assim, ah... Ela é tipo o... Eu tô tentando pensar numa metáfora. O cubo, o cubo lá do... O Tesseract. O Tesseract. Ele é o portal que os caras chegam, né? É tipo o Tesseract. É, tipo, você fala, mano, e se o Thanos lutar contra a manopla do infinito? A manopla sozinha não faz porra nenhuma. Só que ela é mais foda, mas poderosa. Só que ela é mais foda, exatamente. É igual a Anabelle. A Anabelle sozinha não faz porra nenhuma. A manopla vai ficar lá, o Thanos tira uma joia e foda-se. Não dá nada. Entendi. Eu voto no Jason, é isso. No Jason, Jason. Jason também. Todo mundo do Jason, então? A população do chat também foi de Jason. É porque o Jason, cara, eu acho que pra mim, assim, eu não gosto muito de terror, mas se eu fosse eleger um personagem meu favorito dessa indústria, é o Jason. Pelo que eu já vi dos filmes, assim. Tem até no Fortnite, né? Não. Ou não? Tem o Michael Myers no Fortnite, não tem? Não. Mas o Jason... Ah, não, porque eu comprei um jogo uma vez. Eu acho que é no Dead by the Light. É legalzinho. Dead by the Light. Todos eles. Também tem. Mas eu joguei o Sexta Feira 13, que é tipo assim também. Tem que fugir da ilha do Jason lá. É da hora. Da horinha. Mais cansa rápido. The Rock. Ah, eu foguei pouco também. The Rock. Não, pô. Mano, na mesma lógica... É parasita, velho. Parasita ganha. Ele não é parasita, não. Isso aí é coisa. A coisa é um parasita. A coisa é o parasita, pô. Mas o The Rock é o The Rock. Olha só, vamos lá. Então, mano, a coisa ia virar o The Rock. O The Rock ia dar uma picada no parasita. O parasita ia entrar no sangue do The Rock. E aí? É uma picada do The Rock, né? Eu acho que o parasita ia imitar o The Rock. Ia virar o The Rock. Ia. Aham. Ele consegue pegar isso. Ia conseguir o sonho de todo mundo. De ser The Rock. De ser The Rock. De ter o... Eu quero malhar com a água, mano. Sem malhar ainda. Sem malhar. Sem treinar. Já ganhou, já ganhou, então. É, o coisa eu acho que é... Ah, eu não vou deixar The Rock pra assinar o voto, não. The Rock. The Rock. 3 The Rock. Era meio perdido nos votos, gente. Foi muito rápido, entendeu? Se eu não tenho certeza. O chat vai voltar no The Rock. The Rock, chat. E vai empatar. Vem comigo, The Rock. Não vai, a gente vai ganhar. Alguém manda um superchat aí pro The Rock. Quem é que tá no The Rock, quem é que tá na coisa? Coisa. The Rock e eu só. Ah, então... Ah, mas ele tá indo pelo meme. Ele sabe que é. Não, não. The Rock, The Rock. O chat, vamos fazer o The Rock passar. Eu duvido vocês vão mandar superchat. Tá 2x2 no... Quer dizer, o chat, a votação normal, deu The Rock também. Deu quanto? 60%. Alguém manda superchat aí, galera. 5 reais pro The Rock e dá um voto, vai. Aí vai empatar. Então, aí vai empatar. Aí o Totuba... Ah, o Totuba é de desempato. Desempato. Bom, quem vai topar coisa, não é isso? Foi. Por enquanto, sim. Se for acaso rolar um superchat... O Batalha é Mortal comentou esse podcast, tá incrível. É claro, estamos falando dele, né? Aí The Rock ganhou dois votos. Ih, rapaz. Putz, aí complicou pro Coringa, hein? Ah, o Coringa não tem nem chance. Ah, mano. Olha, eu amo o Coringa. O Coringa é foda. Porra, acho que não sei nem se fosse o Batman, mano. Tem que ter preparo muito foda. O Batman ganhou do Dark Side, velho. Mas de um demônio... Já ganhou do Trigon, né? Do Trigon também. O Batman ganhou de todo mundo, mano. É, o Batman é foda. Mas, mano, o Coringa vai perder. Não tem o que fazer. Se fosse uma versão alternativa do Coringa, beleza. Se fosse o Batman que ri. Batman que ri, porra. O Batman que ri do outro Manhattan, acabou, pô. Eles têm o quê? Tipo, tortura, esse tipo de coisa? É, eles têm telecinese. É legal que, tipo assim, o que dá... Quando eles são trazidos pra Terra, alguma galera que invoca eles, é porque eles querem, tipo, ter prazer. Só que o prazer deles é machucar e foder todo mundo. Então eles saem destruindo todo mundo, tá ligado? E aí, meio que alimenta eles também. Pô, mas você dá uma conversa legal dele com o Coringa. Porque o Coringa é meio sádico também. Sim, eu acho que ele ia... Deixa eu ser usado por você, beleza. E o Coringa ia ficar usando eles de boa. Eles vão adorar, pô. Posso te usar. Ah, mas é, vai ser os Cenobitas. É, os... O Hell Age aí, sei lá. Pinhead. É o Pinhead. Pinhead ganhou um dos Cenobitas. Acho que elas são os demônios sobrenaturais sinistros que vão até pro espaço e derrotou o Predador. É, mas sei lá. Se fosse um HQ da DC, o Coringa ganhava. Porque a DC... Ah, sim. Ela sempre upa o Batman e o Coringa no nível de deuses. Eles são caros... Não, teve um quadrinho lá que o Coringa pega os poderes do Duende da Quinta Dimensão, o Mestre Espírito. Aham, é. Meu Deus. É, toda hora. O Mestre Espírito. O Mestre Espírito. O Mestre Espírito. Valeu a você que acompanhou esse corte até o fim. Lembrando que se você quiser ficar por dentro do Mundo Nerd, a gente tem também o site do The Nerds. Então, confere lá. TheNerds.com.br